Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, eu estou muito feliz em receber vocês no nosso Líder S.A. Fiquem conosco que nos próximos 30 minutos queremos conversar com você sobre inovação, tecnologia e o programa de aceleração Visa, voltado ao fomento do ecossistema de startups no Brasil. Hoje eu converso com Percival Jatobá, o vice-presidente de soluções e inovação da Visa do Brasil. Com sede global nos Estados Unidos, a Visa conecta consumidores, empresas, instituições financeiras e governos em mais de 200 países e territórios. O Percival é o responsável por toda a suite de soluções pessoa física e B2B, além das plataformas tecnológicas. Jatobá liderou importantes projetos nos últimos anos, como a introdução do Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay. O executivo também tem a missão de fomentar novas parcerias através do programa de aceleração Visa, conectando novos empreendedores a grandes corporações, ampliando o ecossistema de pagamentos eletrônicos no Brasil. Percival, seja muito bem-vindo ao Líder SA e ao SBT. Muito bom dia, Ricardo. É um grande prazer falar contigo e com quem nos assiste. Eu me sinto realmente honrado aqui em participar do Líder SA. A honra é nossa e a alegria é toda nossa. Percival, para a gente começar o nosso programa, como a tua vice-presidência está muito focada, totalmente focada em inovação e soluções, eu queria que você trouxesse para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora qual é a sua visão sobre inovação e contasse um pouquinho, apesar do nome ser bastante dedutível, mas exatamente o que essa sua área faz dentro da Visa. A gente pode tentar descrever inovação de diversas formas. Eu, por exemplo, já ouvi muitas e todas elas acho que são aceitáveis, mas acho que é importante começar definindo inovação como ser humano. Você não inova se não tiver o ser humano como centro da tua atenção. Por uma razão muito simples, o empoderamento do consumidor é algo inequívoco. Hoje em dia o consumidor tem muito claro aquilo que ele quer, aonde ele quer chegar e de que forma ele quer chegar. E tem um detalhe interessante, se você não atendê-lo, com certeza tem alguém atrás de você ou ao seu lado que vai atender. Então, acho que inovação, acima de tudo, é saber respeitar e atender aquilo que o consumidor deseja. Seja ele um consumidor pessoa física, seja ele um pequeno negócio, uma grande corporação, ou o próprio governo, seja o governo, enfim. Não importa exatamente qual a variante que você está tratando, Inovar é saber respeitar e entender que existe alguém buscando uma solução. Que nos leva a um outro conceito que aqui na Visa a gente, ao longo do tempo, mudou. Você pode ver que a minha área não mais usa ou carrega o termo produto. Não porque os produtos deixaram de existir, mas porque as pessoas não saem de casa necessariamente procurando comprar um produto. Elas saem de casa procurando resolver uma solução. Então, é isso que a gente aqui na Visa também está buscando. A gente busca soluções. E essas soluções, na sua grande maioria, elas não estão necessariamente só aqui na Visa. Elas são colaboracionistas. Nós temos parceiros, nós temos nossos próprios clientes. A gente tem aqui uma série de outras empresas que estão conosco em busca dessa inovação. Muito interessante. Bom, Percival, a tua vice-presidência encabeça projetos muito importantes e muito grandes, como em conjunto com a Apple Pay, Samsung Pay, etc. Conta pra gente como funcionam esses projetos. Você falou aí da importância da parceria com essas outras empresas. Como funcionam, como eles se desdobram. E qual é a relevância disso do ponto de vista dessa nova relação que as pessoas estão construindo com o dinheiro? A Visa se orgulha muito das parcerias que nós temos. Você citou algumas. Elas não são exaustivas. A gente tem outras parcerias. Mas é interessante a gente destacar o papel dessas parcerias. Porque, efetivamente, cada grande parceria como essa destaca o papel que a gente chama de mais-valia. O papel onde as grandes empresas têm o seu fundamento principal. Me explico. A Visa é uma empresa de tecnologia de pagamentos, de mover fundos. E, quando nós nos encontramos com uma outra grande empresa, por exemplo, onde o seu papel principal é telecomunicações, nós podemos extrair o que há de melhor. Novamente, a gente está falando de colaboração. Colaboração onde duas empresas ou mais empresas colaboram com o que há de melhor. Isso em grande escala. Essa grande escala é importante porque nos leva a outros princípios. princípios de interoperabilidade, a capacidade de você interoperar globalmente, ou em determinadas geografias, de multicanalidade. Você oferece soluções, serviços, plataformas em vários modais, em vários canais. Enfim, quando você atinge uma determinada escala, você consegue oferecer às sociedades, aos governos, aos consumidores, uma qualidade muito maior. E, na grande maioria, você consegue também reduzir o preço, o custo, e, automaticamente, você consegue reduzir também o preço daquilo que vai ser consumido. É muito interessante. Normalmente, a gente precisa fomentar e a gente precisa perseguir esses modelos de parceria. E, da mesma forma, quando a gente vai e traz para esses ecossistemas, também as startups. Sem dúvida. Bom, eu imagino que liderar uma área de inovação, talvez no momento da história da humanidade que mais foi preciso inovar, deve ter sido e deve estar sendo um tremendo desafio. Conta para a gente o que você fez de novo na área, como você enfrentou esse novo panorama que a nossa sociedade necessariamente precisa perceber e se adaptar. A gente inova tendo o consumidor sempre em mente, é impossível a gente também não inovar dentro das corporações, tendo a equipe, as pessoas também sempre em primeiro lugar. Eu acho que sou uma pessoa muito privilegiada em ter pessoas ao meu lado que são profissionais muito melhores do que eu. São pessoas muito especiais, pessoas que entendem profundamente aquilo que elas fazem e amam, especialmente, aquilo que elas entregam. Elas querem impactar, porque elas querem deixar uma marca acima do que simplesmente a média. Isso fica muito fácil. Então, nós aqui, como exemplos, nos últimos cinco anos desenvolvemos aqui toda uma série de ações. Quando eu falo nós, a empresa toda. Isso não é trabalho de uma única pessoa, isso é trabalho de um grupo todo aqui no Brasil. Então, nós abrimos um centro de inovação, nós abrimos o nosso sistema para a tal chamada economia das APIs, nós iniciamos um programa de aceleração, nós iniciamos uma série estruturada de ações escaláveis, de projetos. Acho que a questão da governança e da disciplina, nós reiniciamos, nós resetamos aqui toda uma série de projetos que nós nos recusamos a continuar. Porque também isso é importante, né, Ricardo? Tem coisas que a gente tem que dar foco e tem coisas que a gente simplesmente tem que abrir mão. Eu costumo dizer que, muitas vezes, a gente cria uns projetos como se fossem os nossos pets, os nossos projetos de estimação. E esses projetos de estimação, às vezes, nos fazem mais mal do que bem. Você tem que deixar aí. Então, a gente criou essa disciplina, e essa disciplina é semanal. São os chamados squads, são as chamadas disciplinas agile, que aqui na Visa a gente leva a sério muito mais do que se fosse uma doutrina religiosa. Não tem nada disso. Isso é disciplina mesmo. Quando a gente tem, novamente, um grupo de profissionais que amam e se dedicam a fazer aquilo que eles fazem, e a gente tem esse... Ainda bem por isso, né? A gente tem essa situação aqui na Visa. As coisas ficam muito mais fáceis. Percival, muitos dos nossos telespectadores e das nossas telespectadoras são empreendedores. Muitos empreenderam um pequeno negócio durante a pandemia que nós vivenciamos. e tem o seu pequeno comércio, a sua pequena loja, a sua pequena cozinha. Veja, eu gostaria que você contasse para a gente sobre a questão do marketplace digital. Como a Visa tem se posicionado nesse ponto para facilitar o pequeno empreendedor? Eu acho que os marketplaces digitais, na verdade, são as grandes âncoras que têm apoiado os pequenos negócios. E, principalmente, agora, tão castigados que foram, e tem sido ainda, pela pandemia. O marketplace digital serve como realmente um porto seguro, porque eles oferecem espaço para esses pequenos negócios serem amparados, um hosting, servem como um abrigo no tocante à segurança, servem também gerando leads de comercialização, oferecem também todo um amparo do ponto de vista de pagamentos, um check-out. Enfim, eu acho que, se a gente fizer uma analogia, o marketplace digital está hoje para aquilo que, antigamente, na minha época de garoto, era, no bairro, a rua principal. Você ia, antigamente, na rua principal encontrar os principais comércios de rua. Hoje, quando você quer encontrar esses comércios de pequena ou média estatura, vamos colocar dessa forma, você vai nos marketplaces digitais. E a Visa oferece toda uma suite de soluções de segurança, soluções comerciais, soluções de aceleração de venda para o marketplace digital. Então, a gente vem, realmente, trabalhando muito de lado a lado para que a gente possa ajudar os pequenos comércios. A gente também tem um programa chamado Compre do Pequeno, que também visa ajudar os pequenos comércios nesse momento, e principalmente nesses meses de extrema dificuldade. Não há economia. Os números apontam, os números do SEBRAE apontam isso. Mais de 95% dos comércios brasileiros são micros e pequenos comércios. Não há uma economia pungente, uma economia vital, sem apoio aos pequenos comércios. Então, estamos realmente trabalhando fortemente para isso. E o marketplace digital é uma resposta online, uma resposta digital para essa nova realidade. Você comentou sobre acelerar negócios e oportunidades. A Visa tem um programa muito interessante, que leva esse nome, o Programa de Aceleração Visa, que já investiu mais de 130 milhões em startups. Eu queria que você contasse para a gente como funciona esse programa, quando ele acontece, qual é o objetivo dele, quem pode participar e ter essa oportunidade de ter até uma parceria com uma empresa tão grande, mundialmente falando, como a Visa. Iniciamos essa jornada do Programa de Aceleração há mais de quatro anos atrás. E confesso aqui a quem nos assiste, que foi às cegas, viu? A gente não tinha a menor ideia de onde estava entrando. A Visa não tem e nunca teve a ideia de se tornar uma aceleradora. Não é esse o objetivo, nunca foi. Nós sempre tivemos aqui em mente a seguinte ideia. Como os nossos clientes têm a oportunidade de acelerar o desenvolvimento de soluções, de plataformas, de serviços, através de agentes terceiros, e não só da sua capacidade interna instalada da TI, a gente imaginou o seguinte. Bom, existe também uma oferta externa esperando para ser consumida através das startups. Por que não juntar esses dois ecossistemas? Então, esse foi o grande motivador, fazer negócios entre o ecossistema de startups e de fintechs com um ecossistema mais bem instalado ou mais, digamos, tradicional. Isso que nos motivou. E os resultados são muito expressivos. A gente já conseguiu fazer com que vários negócios tivessem sido fechados ao longo desses quatro anos. E, mais do que isso, a gente conseguiu acelerar uma mudança na mentalidade interna das pessoas que trabalham aqui na Visa. Por quê? Porque uma coisa, Ricardo, é a mentalidade de uma pessoa que trabalha dentro de uma grande corporação. Outra coisa é a mentalidade de uma pessoa que trabalha numa startup. São completamente diferentes. E, quando você mescla, e, quando você, na verdade, troca experiências dessas duas realidades, você faz um bem tremendo, porque você consegue mostrar o que há de melhor, ou você consegue trocar o que há de melhor nesses dois universos. Então, é o melhor dos dois universos, como a gente costuma chamar. E isso cria uma maior motivação, contagia, faz com que as pessoas que estão aqui dentro de um universo corporativo sejam, vou usar uma palavra, sejam encorajadas a trabalhar como se aquilo fosse realmente o negócio delas, que é a realidade de quem trabalha numa startup ou quem empreende. É fantástico. E vice-versa. Nós, aqui, que trabalhamos numa corporação, conseguimos também passar todo um know-how, um conhecimento técnico para as empresas das startups, que é o nosso programa de mentoria. Enfim, só existe ganho, não existe nenhum tipo de perda associado a esse tipo de comportamento, a esse tipo de atitude. Tanto é que o nosso programa de mentoria para as startups é um sucesso. As pessoas até brigam aqui para ser mentores das startups, no bom sentido. Isso vai desde o nosso presidente até cargos de coordenador, de assistente, porque, no final das contas, ser mentor não requer você ser mestre, ou até mesmo bacharel, ou pós-graduado. Não. Na verdade, o que você precisa para ser um mentor é ter boa vontade, é separar um pouco do seu tempo para conversar e entender novamente o problema e a situação que está passando, a pessoa que está do outro lado da tua conversa. Percival, dentro do programa de aceleração que nós comentamos aqui, conta para a gente qual é o perfil dos times que participam desse programa. Que tipo de empresa é? Que tipo de profissional que busca participar do programa? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque, obviamente, como uma empresa que trabalha mais na área de pagamentos, a gente iniciou, obviamente, buscando esse perfil, que são basicamente as fintechs. Mas aí a gente parou e pensou, bom, se a gente, talvez, abrir um pouco mais e começar a deixar outros tipos de empresa, de seguros, de empréstimos, de internet das coisas, enfim, de outras áreas participar, acho que a gente só tem a ganhar, porque a gente vai conseguir, primeiro, nós aqui, aprender de outras matérias, de outras disciplinas, e a gente também vai conseguir fazer com que essas empresas conectem. Então, são basicamente empresas que estão ou tracionando, ou estão começando a dar primeiros passos, ou já estão aí numa primeira reta da sua vida empresarial. E a gente, obviamente, tenta encontrar algum tipo de ligação com a indústria de pagamentos, mas a gente não limita necessariamente a pagamentos. A gente tenta entender como elas poderiam compor o ecossistema, mas não necessariamente pagamentos. Uma área que vem surgindo como uma área absolutamente fundamental é a área de varejo, que está conectada à área de pagamentos, mas não intrinsecamente relacionada a. obviamente o varejo é fundamental, porque sem varejo a gente não consegue comprar, mas você não necessariamente precisa se focar a ela. Tem logística, tem despacho, tem uma série de variantes que a gente pode também trabalhar. Enfim, a gente tem uma variedade muito grande dentro do nosso portfólio de empresas aceleradas. Muito interessante. Bom, quero chamar a atenção de você, nosso telespectador, já passou algumas vezes aqui na tela o link para vocês conhecerem mais sobre o programa, é www.visa.com.br barra programa de aceleracão, sem o C cedilha e sem o acento. Bom, Percival, o slogan do nosso programa é o olhar do amanhã, então eu não posso deixar de perguntar para o vice-presidente da Visa, que está lidando com isso todos os dias, quer dizer, inovação e soluções para o amanhã, qual é a sua visão de liderança para o amanhã? Como você entende que as lideranças devem ou precisarão se comportar para ter uma liderança cada vez mais efetiva? Uma coisa que tem me vindo muito à cabeça recentemente é uma frase do grande compositor, maestro Leonard Bernstein, que ele fala um pouquinho sobre o papel do segundo violinista. Ele fala, e as pessoas podem depois procurar exatamente o que ele falou, mas ele fala o seguinte, olha, sempre quando eu procuro um violinista, ele quer ser o primeiro violinista, que é o que sola, mas, na verdade, existe uma necessidade muito grande de eu encontrar o segundo violinista, porque o segundo violinista é o que efetivamente me aporta dentro de um concerto ou de uma sinfonia a harmonia. E, se eu não tiver o segundo violinista, eu não consigo a harmonia. E, imagina, uma peça sem harmonia. Obviamente, você não consegue. Bom, moral da história. Eu acho que o papel do líder é um papel, sim, de protagonismo, claro, o líder tem esse papel, mas, principalmente, de gerar harmonia. Então, eu vejo cada vez mais o papel do líder como o papel do segundo violinista, porque, hoje em dia, você precisa cada vez mais, e, principalmente, em épocas como a nossa, que a gente tem trabalhado muito com essa questão da pandemia, das pessoas dentro de casa, das pessoas preocupadas com o amanhã, com a insegurança, com a incerteza, o que há de ser. Você precisa de pessoas que realmente trabalhem com o clima de harmonia, que consigam entender o que está sendo passado, o que está sendo pensado e que consigam harmonicamente trazer os integrantes da tua orquestra ou da tua sinfônica para mais perto e para que você consiga entregar obras, fazendo essa analogia, para eu terminar de uma maneira já completa, para que a gente consiga entregar uma peça de uma forma mais afinada, mais harmônica, mais sonora. Então, acho que essa é a minha visão um pouco, talvez, musical da visão de um líder. Ricardo? Sem querer, você está falando com um músico também, então entendi quem é a tua analogia. Sou pianista também. Percival, como você falou, eu podia ficar conversando aqui contigo amanhã inteira, a tarde toda, está muito agradável, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. E eu tenho uma pergunta que eu faço pelo privilégio de conversar com as grandes lideranças brasileiras a todos os meus convidados e convidadas e que eu gostaria de fazer a você. Para Percival Jatobá, o vice-presidente da Visa, qual é o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo é o Brasil unido, é o Brasil que olha para as convergências e não para as divergências. Esse é o Brasil que vai dar certo. Sensacional. Objetivo e que traz uma mensagem de muito conteúdo para todos nós. Percival, muito obrigado por estar aqui conosco, foi uma alegria, um privilégio, trouxe muita informação legal para o nosso telespectador, tenho certeza, e quero reiterar que as portas do SBT estão sempre abertas para a Visa, já conversei recentemente com o presidente, com o Fernando Telles, foi super legal o bate-papo, venham sempre com a gente que é um prazer. Não, imagina, o prazer é meu, realmente foi muito prazeroso, muito bacana aí, também saber aí sobre a sua paixão pela música e da mesma forma, as portas da Visa também estão sempre abertas aí para o SBT. Até a próxima, Ricardo. Obrigado você que ficou aqui conosco e mais um Líder S.A. Vocês são meus convidados e minhas convidadas para nos acompanhar nas redes sociais arroba ricardo.sbt e arroba lider.sbt Até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais.